Olá pessoal, eu estou aqui comunicando a todos vocês que não passei muito bem nesses últimos dias, muita febre, tosse e resolvi fazer o exame de coronavírus e nesse fim de semana saiu resultado positivo. Com isso eu me isolo a partir de agora para que outras pessoas não sejam prejudicadas por isso e vou iniciar o meu tratamento. Agradeço muito toda a energia positiva que recebeu em relação a esse caso. É um problema que todos os mais de milhões de brasileiros tiveram. Eu não podia ser diferente como um brasileiro comum e dizer que esse vírus não escolhe, esse vírus ele ataca e quando ataca sai da frente, porque a partir daí ele realmente é muito nocivo. Mas olha, eu estou com muita fé e confiança, tenho certeza de que vou passar por esse momento. Minha família também é muito apreensiva com tudo isso, mas eu espero que a gente possa sair disso mais fortalecido ainda. Então eu quero deixar um abraço a todos vocês, pedir muitas orações, muita energia positiva. Vou me afastar um pouco do dia a dia, mas aqui pelas redes vou fazer o contato com todos, tá bom? Um grande abraço a todos, espero sair dessa logo e até a próxima.